Esse governo é tão corrupto que o primeiro documento que tem 100 anos de sigilo é o coquetel da posse. A lista dos convidados do coquetel da posse tem 100 anos de sigilo. Todas as vezes que os pastores corruptos estiveram no Palácio do Planalto, 100 anos de sigilo. Os documentos que envolvem o inquérito administrativo do Pazuello, 100 anos de sigilo. Os carachás dos filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, quantas vezes entraram no Palácio do Planalto, 100 anos de sigilo. O cartão de vacinação do presidente da República e dos familiares, 100 anos de sigilo. Os documentos relativos à matrícula da filha no Colégio Militar de Brasília, 100 anos de sigilo. Os documentos que embasaram os estudos da reforma administrativa, 100 anos de sigilo. Quantas vezes o advogado Assef e lobistas de armas entraram no Palácio do Planalto, 100 anos de sigilo. Os documentos relativos aos escândalos da compra das vacinas, 100 anos de sigilo. Documentos relativos à viagem à Rússia e à Hungria, 100 anos de sigilo. Documentos relativos ao Itamaraty envolvendo negociações para libertar o médico bolsonarista preso no edito, 100 anos de sigilo. Acesso à sala cofre do Enem, 100 anos de sigilo. E o governo também adotou uma conduta aonde os documentos trocados entre os ministérios e a CGU para embasar sanções e vetos devem ser tratados com sigilo de cliente e advogado e não são mais documentos públicos. E o governo também adotou uma conduta aonde os documentos relativos ao Itamaraty envolvendo negociações e vetos devem ser tratados com sigilo. E o governo também adotou uma conduta aonde os documentos relativos ao Itamaraty envolvendo negociações e vetos devem ser tratados com sigilo. E o governo também adotou uma conduta aonde os documentos relativos ao Itamaraty envolvendo negociações e vetos devem ser tratados com sigilo.